Acordei bem cedo Fui dar um rolé na minha quebrada Já peguei minha buchuda com a gata na garupa E o motor que é multistrada e é toda carenada Que o menor tá drac e toca o foguetão No cemitério da NASA já lançam as 20 Harley O motor é dois cap e tá pronto pro peão Taca a marcha mesmo, pega a venceão, desenrola o cabo e vai no grau É que o menor tá no toque sentido, a zona norte acelerando A buchuda e a toninha pra bombar Ae, se você tem um sonho, tá ligado? Tem um robozão, persista, corra atrás Não deixe ninguém te privar de seus sonhos Que você é o menor sonhador Que o Xande é o menor sonhador Quer mais uma do DJ Danny? Família DJ Produções É o pique hein, carai Pega a visão Acordei bem cedo Fui dar um rolé na minha quebrada Já peguei minha buchuda com a gata na garupa E o motor que é multistrada e é toda carenada Que o menor tá drac e toca o foguetão No cemitério da NASA já lançam as 20 Harley O motor é dois cap e tá pronto pro peão Taca a marcha mesmo, pega a venceão, desenrola o cabo e vai no grau É que o menor tá no toque sentido A zona norte acelerando a buchuda E a zoninha pra bombar Ae, se você tem um sonho, tá ligado? Tem um robozão, persista, corra atrás Não deixe ninguém te privar de seus sonhos Que você é o menor sonhador Que o Xande é o menor sonhador Quer mais uma do DJ Danny? Família DJ Produções É o pique, hein? Caralho Pega a visão E. Thakk Farel É